Você já comeu linguiça assim? Tenho certeza que depois que você aprender essa receita, você nunca mais irá fazer linguiça de outra maneira. Uma maneira super fácil de fazer e não gasta muito tempo. Bora então fazer essa delícia? E para começar essa receita, iremos precisar de 500 gramas de linguiça toscana. Vamos fazer um corte no meio. E vocês meus amores que ama receitas fáceis e querem que eu trago receitas todos os dias como essa, já deixa no comentário. Eu quero! E depois de ter aberto todas as linguiças, vamos acrescentar em uma tigela, uma cebola picada. E vamos acrescentar também, um tomate picado. Adicione orégano a gosto. E vamos misturar tudo muito bem. Se você estiver gostando da nossa receita, já deixa aqui nos comentários aonde a nossa receitinha chegou, que irei mandar um grande beijo. Vamos untar uma travessa com um fio de azeite. E agora vamos passar todas as linguiças para a travessa. E para rechear essa linguiça, vamos utilizar requeijão cremoso. Se vocês estiver gostando dessa receita, não se esqueça de clicar no botão curtir e compartilhar esse vídeo com todos seus amigos. Acrescente por cima a mussarela ralada a gosto. E agora vamos finalizar com orégano. Vamos levar nossa linguiça recheada para o forno a 180 graus por aproximadamente uma hora. E a nossa receita de hoje está pronta meus amores. Espero que vocês tenham gostado e faça na casa de vocês, pois tenho certeza que todos vão amar. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.